Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nem acredito, mas consegui zerar a família Galaxy S21. Estou aqui com o S21 Plus, com o S21 Ultra, e agora estou também com o S21 tradicional. A versão que a princípio traz o melhor custo-benefício, porque é o mais barato, tem praticamente as mesmas características do S21 Plus, mas com tamanho menor. Mas tem uma coisa que me preocupa, que é a sua bateria. Assim como seus antecessores, o Galaxy S20, o Galaxy S10e, que também eram excelentes aparelhos, mas pecavam na bateria, eu fico um pouquinho aqui em dúvida em relação ao Galaxy S21. Mas no resto, esse aparelho manda muito bem. Trazendo também um super compacto, mas ainda assim uma tela com um tamanho bem legal, de 6,2 polegadas, com display Dynamic AMOLED 2X, resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels. Ele ainda conta com o chipset Exynos 2100, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, e a bateria tem 4.000 mAh. Como vantagem do S21 em relação aos seus antecessores, temos aqui um chipset com um consumo energético mais eficiente, e a tela, apesar da taxa de atualização de 120 Hz, traz o modo adaptável. Então ela vai se ajustando de acordo com o conteúdo que está sendo exibido na tela, então talvez esses fatores aqui favoreçam o S21 em relação ao S20. Mas tudo isso a gente vai ter tempo para ver sobre o S21, até porque vai ter muito conteúdo desse aparelho. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o conteúdo da caixa, as primeiras impressões e é unboxing Nutella. Isso aqui já foi aberto, tá? De toda forma eu consegui compensar nos outros com unboxing raiz, então isso aqui não tem jeito, vai ser Nutella, mas o conteúdo está todo aqui dentro da caixa. E antes eu só vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal do Brasile Geeks, torna o Suba Geek você também, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, até porque aqui tem vídeo diariamente, talvez um dia eu fure, mas por enquanto, 2021 está com vídeo diário aqui, todo dia tem vídeo, às vezes tem até mais de um vídeo por dia. Então para você poder acompanhar, se inscreve aqui no canal do Brasile Geeks e também deixa o like perto para o canal continuar crescendo e para esse vídeo atingir o maior número de pessoas possíveis. Então vamos aí mostrar o conteúdo da caixa, que é o que interessa aqui, o que vocês querem ver. A caixa está bem simples, bem pequena, com o nome Galaxy aqui na lateral e a gente já sabe que a caixa é pequena porque não tem carregador. Aqui está o S21, que nessa versão que eu peguei está na cor preta, não está na cor prata como o S21 Plus e o S21 Ultra. E aqui temos essa segunda caixinha, que traz a ferramenta de remoção do SIM card aqui na parte de trás e a gente já sabe que o resto é desanimador, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Temos o guia rápido, panfletinhos aqui do Samsung Members, do Samsung Pay e o cabo USB tipo C nas duas pontas. E por fim, mais nada na caixa. Para quem está comprando a família Galaxy S21 nesse momento, está ganhando o carregador, você pode resgatá-lo no site da Samsung para você, mas isso é provisório. Na caixa não vem o carregador, mas é possível resgatar um carregador de 25 watts. E deixa eu pegar o S21 para vocês poderem ver. Deixa eu tirar o plastiquinho aqui. Espera aí. Ele vem com um plastiquinho e vem com um monte. Vem com um para proteger a moldura das câmeras e o outro aqui para proteger a traseira. E temos aqui também essa etiquetinha. Deixa eu tirá-la. E olha só, uma curiosidade é que essa é a única versão do S21, da família S21, que traz a tampa traseira em plástico. As bordas são feitas em metal, mas a traseira aqui é feita em plástico. O acabamento está bonito, é difícil você notar diferenças quando você olha com o resto da família, mas na textura a gente percebe uma diferença. Dá para notar quando você passa o dedo aqui pela tampa traseira, que realmente no S21 o acabamento está mais simples. Pelo menos ele continua com as bordas em metal e também continua muito bonito. Com destaque aqui para a moldura, que também é feita em metal, a moldura da câmera, e ela é envolvente, ela começa aqui na lateral e vai envolvendo aqui até o conjunto de câmeras. Continua bonito e também bastante imponente. Uma coisa que eu já vou adiantando para vocês é que o S21 é praticamente a mesma configuração do S21 Plus. O que mudou é tamanho da bateria, tamanho da tela e as dimensões que estão menores, mas em características e recursos, exceto também pela tampa traseira, que no S21 Plus também é feito em vidro, e aqui é o plástico, exceto por esses detalhes, é o mesmo aparelho com os mesmos recursos. Então você pode esperar a mesma qualidade de câmeras, desempenho também, e tudo isso é um aparelho mais compacto e com uma pegada excelente. É um aparelho muito fácil de você levar para todo lado, porque ele está bem pequeno e o que mais chama a atenção é que ele praticamente não tem bordas na tela. Então é um excelente aproveitamento da área frontal. Aqui mostrando a lateral do aparelho, onde podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. O Galaxy S21 tem 7,9 mm de espessura e pesa apenas 169 gramas. Aqui na parte inferior temos um dos alto-falantes, já que ele traz áudio estéreo. Temos também a entrada USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e aqui a bandeja do chip. Ele traz dois slots apenas, permitindo utilizar simultaneamente dois chips, mas não tem entrada para cartão de memória, não é possível expandir seu espaço de armazenamento. Aqui temos a outra lateral, onde temos nenhum tipo de botão e aqui na parte superior temos dois microfones. Aqui vocês podem ver também o detalhe da moldura, que ocupa um pequeno relevo em relação à tampa traseira. Mostrando aqui o conjunto de câmeras, são três sensores, mais o flash de LED. O sensor principal tem 12 megapixels com abertura de 1.8. Temos uma lente telephoto de 64 megapixels com abertura de 2.0 e zoom de três vezes em relação à câmera principal. Ela é utilizada também para fazer a gravação em 8K a 24 quadros por segundo. E temos uma lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. A câmera frontal tem 10 megapixels, abertura de 2.2 e traz o alto-foco. E o aproveitamento de tela desse aparelho é realmente impressionante. As bordas são bastante finas e a câmera frontal também não ocupa muito espaço aqui na área da tela. Reparem que temos praticamente nada de bordas nesse aparelho, inclusive na parte inferior. E essa tela aqui tem uma qualidade excelente. Temos um display de 6,2 polegadas, é uma tela dinâmica AMOLED 2X com resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels e com a proporção de 20 x 9. Ela tem a taxa de atualização adaptável de 120 Hz e excelentes ângulos de visão, cores bastante saturadas, ótimo contraste, é uma tela incrível. Aqui mostrando para vocês a interface, a rolagem da interface para vocês terem uma ideia. Então temos aqui uma tela que tem a taxa de atualização adaptável e cada vez que você vai interagindo com a interface você percebe uma fluidez muito grande aqui ao fazer a rolagem da tela, dos elementos e também dos aplicativos. Com a taxa de atualização adaptável, ele vai atingir até 120 Hz, mas vai diminuir a taxa de atualização dependendo do aplicativo que você estiver usando. Essa aqui é uma grande vantagem em relação ao seu antecessor S20 que trazia uma taxa fixa e o que impressiona é que esse aparelho é muito compacto. A tela não é necessariamente pequena, é pequena comparado com outros smartphones, mas tem um tamanho legal. Ele também traz a proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos sem danificar. O Galaxy S21 já vem de fábrica com o Android 11 e com a interface One UI 3.1. tem muitos recursos, está bastante rápida, é uma interface muito bonita, aqui mostrando a barra de notificações, aqui o menu de configurações, a multitarefa, olha como a velocidade da rolagem da interface está muito rápida. Temos aqui o suporte aos aplicativos em tela dividida, dois apps aqui compartilhando a mesma tela, dá para você trocar a posição, ajustar a altura e também adicionar a tela Edge para você utilizar futuramente. E ela permanece aqui na multitarefa quando você não está usando. Tem um aplicativo aqui em janela pop-up também, você pode usar por cima de outro app, por cima da tela inicial, ele traz suporte ao tema escuro, que vai mudar não só a aparência da interface, mas também dos aplicativos compatíveis. Vem com a tela Edge, que tem atalhos aqui para a previsão do tempo, para os contatos, para a bússola, régua e também para os aplicativos, você pode acessá-los facilmente aqui diretamente pela tela Edge, ele traz atalho para você abrir a câmera dando dois toques aqui no botão liga-desliga e também traz o display Always On, além dos sensores digitais na tela e está com uma velocidade bem legal. É um aparelho muito rápido. Ele também traz o mesmo chipset do resto da família Galaxy S21, o Exynos 2100. Esse é um chip Octa-Core com núcleo X1 rodando a 2.9 GHz, mas três núcleos A78 rodando a 2.8 GHz e quatro núcleos A55 rodando a 2.2 GHz. E a GPU é a Mali G78 MP14. O S21 também vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É um excelente conjunto para rodar jogos e aplicativos com nível de detalhes no máximo e com excelente fluidez. Já sei que o performance não será problema nesse aparelho, baseado no S21 Plus e S21 Ultra, que trazem o mesmo hardware. Ele também conta com uma bateria de 4.000 mAh e essa aqui é incógnita em relação a esse aparelho. Ele traz alguns trunfos com uma tela com taxa de atualização adaptável, vem com um chipset e com eficiência energética melhor também. Então acredito que ele deva trazer uma autonomia melhor do que a do Galaxy S20, o seu antecessor, e também o Galaxy S10e, que é o antecessor do S20. Mas ainda é um incógnita se esse aparelho consegue ficar um dia inteiro longe da tomada sem precisar recarregar. É algo que a gente vai descobrir aí durante os testes. Ele traz compatibilidade com carregadores de até 25 watts, compatibilidade com carregamento sem fio de 15 watts e carregamento reverso de 4.5 watts. Vem com Bluetooth 5.0, traz NFC e GPS. Quanto às câmeras, podemos esperar aqui uma performance semelhante à do Galaxy S21 Plus. Então pode esperar aí resultados bem legais. Ele traz a lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2, lente principal de 12 megapixels com abertura de 1.8 e lente telephoto de 3x, é um zoom híbrido de 3x, de 64 megapixels com abertura de 2.0. A câmera frontal tem 10 megapixels com abertura de 2.2 e também traz o autofoto. Todas as câmeras conseguem filmar em até 4K a 60 quadros por segundo. E a lente telephoto pode ser utilizada também para gravar os vídeos a 8K. Quando você filma em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 quadros, dá para você alternar entre as lentes durante a gravação. inclusive pode passar para a câmera frontal, olha que legal. Somente em 4K a 60 quadros ele não permite fazer a troca das câmeras. E traz suporte ao modo noturno, modo retrato, vídeo em retrato. Tem a visão do diretor que permite você gravar com todas as câmeras e visualizá-las durante a filmagem. Você pode alternar inclusive entre as câmeras aqui durante a gravação e você consegue ter um preview da tela. Posso visualizar a câmera frontal traseira numa janela, posso posicioná-la e inverter a ordem também. Ou posso mudar de modo aqui para filmar com o modo tela dividida. Então dá para você ter um controle aqui enquanto você filma com todas as câmeras ao mesmo tempo, escolhendo aqui entre as principais traseiras qual que você vai usar em destaque. aqui mostrando o áudio para vocês. Ele tem áudio estéreo e o equilíbrio do som está muito bom. Mesmo tampando aqui embaixo a gente ainda tem um novo homem no alto-falante de cima. Aqui mostrando o display da NMIC AMOLED 2X olha só como esse aparelho tem bordas bastante finas. O aproveitamento da área da tela aqui está muito legal. E esse aparelho também conta com sensores digitais na tela. Eu já mostrei para vocês antes. Vou mostrar mais uma vez aqui. Está com uma velocidade muito boa. E ele também conta com reconhecimento facial que também está com uma velocidade bem legal. Galera, o Galaxy S21 é um aparelho muito poderoso. Quase tão poderoso quanto o resto da família aqui o S21 Ultra e também o S21 Plus. Ele basicamente é um S21 Plus com bateria e dimensões menores. Basicamente essa diferença aqui entre esses dois aparelhos. mas algo que me preocupa realmente é essa questão da bateria. Quero ver como vai ser a duração do Galaxy S21 já que S20 e o S10e que são os antecessores desse aparelho aqui eles pecavam justamente nesse aspecto. Eram smartphones excelentes em fotos, em vídeos, em desempenho mas pecavam na questão da bateria. E fica a minha dúvida se isso foi resolvido ou pelo menos parcialmente resolvido aqui com o Galaxy S21. Alguns indícios bons existem como a questão da tela adaptável e também do chipset com o melhor consumo energético. Tudo isso acaba beneficiando mas somente com os testes que eu vou poder descobrir a verdade se realmente vale a pena comprar o S21. Mas temos aqui um aparelho poderoso compacto e também com o melhor preço entre os três. Ele foi lançado por R$ 5.999 mas hoje já é possível encontrá-lo até por uns R$ 3.800 um preço muito bom por tudo que o Galaxy S21 oferece e pelo preço atual dos aparelhos. E talvez até se esperar mais um pouquinho acredito que esse smartphone vai ficar com um preço ainda melhor. Então é isso galera agora eu vou fazer os testes vou fazer um vídeo para explicar melhor as diferenças entre esses três aparelhos vai ser um vídeo curto porque não tem muitas diferenças entre eles felizmente. E para vocês poderem acompanhar tudo isso é só se inscrever aqui no canal do Brasili Geeks torna-se bem geek você também e não esquece de deixar aquele like no vídeo para o canal continuar crescendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!